Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, né? Prazer, pessoal, primeiro ano. Meu nome é Roberto, pra quem não me conhece. Alguns já me conhecem do meu ano, mas pra quem não me conhece, sou o Roberto. Vou ficar com vocês na disciplina de Geografia nesse semestre, certo? Então, o intuito desse vídeo é, primeiramente, me apresentar pra vocês, pra vocês me conhecerem. E também, para apresentar o que a gente vai ver durante esse semestre e as formas de avaliação necessárias pra vocês passarem por esse semestre de Geografia, beleza? Então, pessoal, voltamos, beleza? Esse aqui é o nosso plano semestral 2020. Esse conteúdo, ele é retirado do livro de Geografia. Não sei se vocês vão receber ainda ou não, mas caso não recebam, é claro, eu sempre estarei colocando o conteúdo, as questões, algum texto lá no Google Sala, certo? Então, é claro, não dá pra ver todo o conteúdo que tem dentro do livro. Então, eu tive que selecionar alguns capítulos que eu achei mais importantes pra passar pra vocês, beleza? Então, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, está dividido em dois períodos. O primeiro período, que é chamado primeiro bimestre, e o segundo período, que também é conhecido como segundo bimestre. Então, vamos lá. No primeiro período de Geografia, aliás, no primeiro e no segundo período, a gente vai ver uma Geografia mais física, que também pode ser chamada Geografia Natural, ou seja, a gente vai avaliar os aspectos da natureza da Geografia. Então, pra começar, a gente vai tratar de noções espaciais, certo? Dentro desse capítulo, vamos ver a forma da Terra, o movimento de rotação e de translação, tratar de fuso horário e também falar um pouco sobre estações do ano. Depois, vamos ao capítulo 2, tratar sobre cartografia e suas linguagens. E aí, em cartografia, a gente vai ver um pouco de matemática, já que escala trabalha com alguns cálculos, mas não são cálculos complicados. Depois, capítulo 4, que trata a litosfera e a dinâmica do relevo, vamos falar da Terra, planeta de transformação, como a Terra surgiu, dentre outras coisas, a estrutura da Terra, as rochas e a composição da litosfera. No capítulo 5, pra terminar aí, esse primeiro período, a gente vai tratar de estruturas geológicas e o relevo terrestre. E a gente vai falar de escudos, bacias e dobramentos, as formas de relevo continental e o relevo submarino. Então, esse é o conteúdo do primeiro período. Quando passar o primeiro período, no segundo, nós vamos começar com o capítulo 6, que trata da hidrosfera e a dinâmica das águas continentais. Aí, neles, vamos tratar sobre a água na Terra, a dinâmica hídrica, os regimes dos rios e os canais fluviais. Depois, o capítulo 8, ele fala exatamente da atmosfera, tempo e clima. E, nesse capítulo, vamos falar sobre a atmosfera terrestre, radiação solar e aquecimento, aquecimento desigual da superfície terrestre, a circulação geral da atmosfera, tempo e clima e os fatores climáticos. E, pra finalizar, vamos tratar sobre os climas da Terra, os climas, certo? Os grandes conjuntos climáticos da Terra, os climas do Brasil, ilhas de calor e microclima urbano. Então, esse vai ser o nosso conteúdo do nosso semestre. Bom, nessa primeira semana, a gente não vai, assim, ver exatamente o conteúdo do livro. A gente vai dar uma analisada nos conceitos-chave da geografia. Paisagem, lugar, região e território. Então, quando eu mandar os arquivos lá pro Google Sala, no WhatsApp, vai ter um vídeo explicativo explicando esses quatro conceitos-chave da geografia e, também, uma atividade. E, pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês as formas de avaliação, certo? Que vocês precisam fazer pra passar na minha matéria de geografia. Então, as formas de avaliação são duas. Primeiramente, as atividades valendo de 0 a 10 pontos. Então, um exemplo, se eu passar aqui, sei lá, quatro... Vou botar quatro atividades durante esse período. Então, cada uma valerá 2,5. Se eu passar cinco atividades, cada uma vai valer de 0 a 2 pontos. E aí, se você tiver todas, já tem 10. A segunda parte é a prova bimestral, certo? Provavelmente, ela será no Google Formulário. Você vai lá, lê a questão, marca e me envia. Então, a prova também vai valer de 0 a 10 pontos. E aí, a gente vai somar as duas partes. E vai dividir por dois para, exatamente, dar a média de cada bimestre. E aí, se vocês tiveram os 12 pontos, estão passados. Beleza? Então, é isso. Obrigado e boa sorte a todos. E aí E aí E aí Amém.